Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um conteúdo sobre cultura clássica. Bom, para quem acompanhou, na temporada passada, a gente conversou muito sobre o humanismo, classicismo, a gente falou sobre a geração do romantismo, a gente falou sobre N coisas voltadas para essa inserção da cultura e da literatura no Ocidente, do Oriente para o Ocidente, do Ocidente para o Oriente e todas as suas etapas. A gente agora vai conversar um pouquinho sobre a cultura clássica, dando prosseguimento. Então, a gente vai ver aqui que esse percurso que a gente vai seguir, caminhar, ele não é apenas para uma formação diversitária, acadêmica, ele não, ele abrange aí N público também, porque a cultura clássica, ela vai apresentar muito mais do que uma mera erudição, né? Ela não é uma disciplina comum, ela não é um conteúdo comum. O que eu vou trazer para vocês aqui é, vai transcender o tempo, vai articular com o passado, né? Vai articular com o presente, vai fornecer para vocês, para quem tem interesse, ferramentas não só de compreensão das palavras, mas também para uma apreciação do pensamento e da arte, né? Que vão, que formaram, né? A nossa civilização. Então, quando a gente adentra nesse campo, né? A gente consegue ali identificar elementos da Grécia Antiga, a gente consegue discernir com o contexto histórico social, a gente vai enraizar ali no mito, na religião, a gente vai ver que a cultura clássica, ela pavimenta, né? A via para as grandes correntes filosóficas, e quando a gente fala correntes filosóficas, a gente está falando de nomes como Sócrates, Platão, Aristóteles, né? Nomes aí que não serão meras referências. São nomes que vão se tornar, para a gente, interlocutor, interlocutores, esse diálogo que vem trazendo uma educação dentro deles. Então, isso vai auxiliar essa construção desse pensamento racional, robusto, que é como a gente chama na cultura clássica. Então, a gente vai, por exemplo, se imaginar navegando com Ulisses nas páginas de Ilíada e da Odisseia, eu já deixo aí a indicação dessa leitura clássica, que ela explora os aspectos culturais, os aspectos literários, que até hoje, eles são baluartes da literatura ocidental. Então, a gente vai entender, por exemplo, como Virgílio e Ovidio, Ovidio ali, através de Eneida, né? E das metamorfoses, eles vão moldando o latim, que se torna a base da nossa língua portuguesa. Mas, o que eu pretendo com esse conteúdo é visar esse aprendizado, que vai ser um pouco mais profundo, porque a gente vai identificar aí essas intrincadas contribuições do grego e do latim no nosso vernáculo. Então, a gente vai descobrir palavras, frases, expressões que são ecos dessas línguas antigas e que reverberam na nossa sociedade, na nossa comunicação até os dias de hoje. E mais, esse conteúdo, a gente vai dar essa aprofundada, essa estudada, essa analisada nas características do alfabeto latino. Então, a gente vai poder ter um contato com essas particularidades das pronúncias, nessas funções sintáticas. A gente vai poder se debruçar sobre essas complexidades da declinação e do sistema verbal latino. Então, não é apenas um conteúdo que é para o público acadêmico, mas para todos que estão interessados. É praticamente uma celebração da capacidade que a gente tem de compreender, de transformar cada elemento grego que a gente identificar na língua portuguesa, ela sente essa ponte sendo erguida entre as eras, entre o saber antigo e o contemporâneo. E isso, o estudante, o admirador, o leitor, o escritor, ele vê como um testemunho do próprio crescimento intelectual, do poder transformador, que é o conhecimento. Então, a gente, convencido disso, a gente vai caminhar até o final desse conteúdo que começa hoje, com essa pequena introdução do que vai ser absorvido, desse conhecimento baixo, desse conhecimento rico. A gente vai ter essa amplitude, a capacidade de analisar, de aprofundar o seu interesse pela tradição linguística e cultural. E o mais importante, a gente vai consolidar essa autoestima intelectual, acadêmica, admirável, interessada, que a gente vê e sente brotar. A gente vai ter, com certeza, ao final desse conteúdo, um grande orgulho por estar nessa jornada celebrando aí esse conhecimento das conquistas passadas, das nossas próprias conquistas e desse presente transformador que é a cultura clássica. Então, eu posso dizer por mim, com muita alegria, com muita paixão, eu caminho com vocês nessa jornada de descoberta, porque eu entendo que compreender as raízes da nossa língua e da nossa cultura, a gente não vai estar só aprendendo, mas também perpetuando esse legado que mentes e mãos moldaram o mundo em que vivemos. Então, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a esse conteúdo voltado para a cultura clássica e as suas contribuições linguísticas. Eu sou Monique Machado, esse é do Livro Não Me Livro, e amanhã eu volto com mais um episódio, já começando aí o nosso conteúdo. Então, já se inscreve no Spotify, já se inscreve no canal do YouTube, e siga lá no Instagram, moniquemm18, para que vocês não percam nada sobre cultura clássica e contribuições linguísticas, que teremos aí ao menos 10 volumes, 10 episódios sobre o assunto, tá bom? Um beijo!